Iniciamos o relatório do Carcara, finalizando abril de 2019 e agora mostrando um novo equipamento tipo SAMU para emergências que o Vaca trouxe para nós, que é todo um equipamento de cirurgia, cirurgia de pulmão e várias outras manobras médicas para salvar a vida de quem estiver aqui. Ele disse que vai me treinar, se eu precisar dar um apoio, eu falei que está doido, mas tudo bem. Com que me deu o telefone do equipe do bombeiro para chamar e dizer que aqui está tudo, para salvar a vida de quem seja, eu já me sinto feliz. Também estamos mostrando aqui o equipamento novo que veio, que são todos os colchonetes, moderninhas, para ser feitas. Enquanto escutamos o YouTube, voltando já para... para nosa Marina. Aqui estamos os três amigos que acabam de chegar. Vaca, Nelson e Wada. Está demais falar que foram respeitados todos os protocolos de hidratação e de alimentação. Quero mostrar agora essa parte que é muito importante porque... como é que nós não... Ainda sobra... Até a próxima. Até a próxima.